E aí galera, beleza, aqui quem fala é o tio e no vídeo de hoje galera, pois é né mano, não tem nem assunto pro vídeo de hoje, bom galera, o vídeo de hoje é sobre a finaleira desse ano aí, tá ligado, eu já morri, é sobre a finaleira desse ano, minha voz pode estar um pouco estranha porque eu tô um pouco rouco, não sei porquê, mas eu tô um pouco rouco, eu tô jogando aqui com a bombinha de Natal né, pior merda que já inventaram no mundo, caralho mano, os caras vai correndo na frente, é só uma batucada nos caras, mas bom galera, queria aproveitar esse vídeo aqui especialmente, eu sei que o Natal já passou né, mas pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo que acompanha o canal aí, meio atrasado, caralho, meio atrasado, mas já desejando um Feliz Natal, também um Feliz Ano Novo, porque provavelmente não vai ter vídeo, ou vai ter, não sei, mas já deixando adiantado né, eu, caralho, tô tomando tiro, eita porra, queria dizer, caralho, tipo, eu não sou muito comemorador, tá ligado, dessas coisas assim, mas, desejar um Feliz Ano Novo pra todo mundo, e blá 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 blá, e caralho, viado, o cara viu o patrão, tá me dando uma coisinha, né, ó, o cara até clamando que não matou nenhum, velho, ah, queria dizer pra vocês, né mano, caralho mano, eu sou muito ruim com essa bombinha de Natal, vocês não tem noção, eu não sei como é que eu vou pegar, ah, os 250 HS, porque eu sou muito ruim com isso aqui, olha isso, velho, eu, 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 eu não, eu não sou, não sou, não sou o, não sou o cara da baioneta, eu quero atirar, tá ligado, eu quero atirar, essa que é a carminha, velho, isso aqui é impossível, ó, o cara dá tiro na cabeça não, ó, agora que eu ia pegar alguma kill, ah, peguei, mas, né, eu, eu desvirtuei todo o assunto aí, ó, mano, mano, eu tô ficando puto, viado, tô ficando puto, mas, é bom, claro, ah, é, o nome do vídeo, né, é final de ano, e, por que final de ano? Porque a gente tá no final do ano, né, por causa disso, mano, eu não entendo porque que, às vezes, meu bagulho não pega, velho, não entendo de verdade, eu acho que eu não, eu não sou acostumado a jogar com essa porra aqui, não deve pegar, sei lá, se for, mas por que final de ano? Bom, porque, puta que pariu, porque caralho, a gente tá no final do ano, né, mano, e, é, e, tipo, final do ano sempre tem aquela, aquela, aquela retrospectiva de tudo que tu fez, e blá, 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 e como tu, como tu cresceu, churrasco em família, aqui no Rio Grande do Churro, churrasco, né, não sei, nos outros lugares, e a galera vai pra praia no final de ano, ver os fogos, tá ligado, galera, parece que é do interior, nunca viu nada, mas, tem um cara aqui, tem vários, caralho, tem um, é, eu não, eu acho que eu não, eu não nasci pra isso aqui, não, but, toda aquela retrospectiva, cara, pra ver a noção de como o canal cresceu, velho, tipo, ano passado, nesse mesmo a data, tipo, eu não era ninguém ainda, dentro do YouTube, eu acho que eu tinha até, tinha até uma parte que já parava, não, mano, por que que eu atiro, né, velho, não tem, não sei, porque daí eu perco, mas, ano passado, o canal, em comparação, esse ano, ele tava muito, muito, muito pequeno, tá ligado, e cresceu demais de um ano pra cá, agora eu já tenho 9.100 e poucos inscritos, já, já trago vídeos com mais frequência, já tive uma, isso, não sei por que eu tiro, já tive uma atualização aí, nas miniaturas dos vídeos, que deixaram um pouco mais bonito, a qualidade, já tô com uma, já consigo, né, como é que eu vou dizer, já consigo, e caralho, já consigo, caralho, mano, tô, tô atrasadão hoje, velho, tô atrasadão, já consigo, né, anunciar os meus vídeos com melhor, com melhor qualidade, porque quando alguém vai olhar na minha página, tá lá o vídeo, com uma miniatura boa, com o link do vídeo, com o texto da Oga, tudo, tudo muito bom, isso me incentiva demais, tá ligado, por que, tu vê que uma coisa aqui é tua, tá crescendo, e isso é muito legal, vai, arrabeado, vai morrer, vai morrer, mas esse não é o assunto principal do vídeo, né, o assunto principal do vídeo é, desejar tudo de bom aí pra vocês, e isso, nessa final, nesse, caralho, nesse final de ano, que todos os seus vídeos se realizem, como diria aquela avó, sempre fala pra ti, e, agora a gente vai ter um papo maneiro aí, porque a gente tem mais 4 minutinhos de gameplay, essa pode ser ou não a última gameplay do ano, depende, da minha preguiça, ou do meu tempo, mano, não adianta nem atirar nesse, nesse modo aqui, os caras só querem baioneta, só baioneta, e, mano, queria, velho, tipo, pegar 4 minutos desse vídeo aqui, pra agradecer de verdade pra vocês, por ter ajudado no canal, pô, pô, tipo, vocês enchem o saco pra caralho, falando com a Marola, isso tá uma merda, e, cara, isso ajuda demais, mano, por que tu vê que tem alguém, que olha o que tu faz, tá ligado, isso é muito bom, mano, porque se não fosse vocês, nem é pelo dinheiro, tá ligado, dinheiro, youtube, a galera que, conhece um pouco mais, sabe que, ganhar dinheiro com o youtube, não é moleza, quando você é pequeno, eu ainda sou um youtuber pequeno, o meu sonho ainda é chegar nos 10 mil inscritos, tá perto, é, no youtube, quando tu começa, cada, cada conquista é um, é um sonho, cada, um inscrito que tu tem, é um sonho a mais que tu se realiza, é um bapass a mais que tu tá perto do, de tudo que, que tu planejou, né, as vezes, cara, eu nunca planejei entre, 9 mil inscritos e ter um público, um público que, que, que gostasse dos meus vídeos, ou, ou também, na parte do airface, ser um jogador competitivo um dia, poder ter uma line, e ser considerado um dos melhores engenheiros no jogo, isso é tudo coisa que, que tu, que tu, que tu, que tu cresce, tá ligado, que tu, adquiriu durante um ano, mano, tipo, por mais que o ano tenha sido difícil, outras milhões de coisas, as vezes o ano foi bom, pra mim, ao menos, foi muito bom, e, cara, as vezes, grande parte disso, tem que, tem que, tipo, tu fez por ti mesmo, mas, tu tem que, sabe quem teve do teu lado, quem te ajudou, e quem não te ajudou, fez amigos, novas, esse papo é de tia, tá ligado, esse papo é de tia, já, mas, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do ano, carai, 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 eu pensei que ia mitar agora, gostado do ano, gostado de tudo que vocês passaram aí, gostado do canal, ano que vem tem mais, provavelmente vai ter mais um vídeo, uma zoeira, carai, eu sou capaz de fazer até um vlog, último vídeo de 2014, um vlogzão, carai, que eu nunca fiz na vida, mas não é um vlog muito bom, vamos ver, vamos ver, mas, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa like o vídeo, e se você não tem mais um vlog, é isso aí, valeu, 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 fui!